Música Tá vendo aí essa rei que bombando Tem vários ocas, eu só vi procurando O trabó que chegou no recanto Tem vários clientes também, tem cartão Tem fazer o seu, só chegar no balcão É a pedir com satisfação Hoje o trabó que é campeão Tem muitas lojas na cidade inteira Eu corro, eu fico O trabó que é meu atacado favorito Esse é meu atacado preferido Tem muitas lojas na cidade inteira Eu corro, eu fico O trabó que é meu atacado preferido Esse é meu atacado preferido 24 horas, 24 horas, 24 horas, 24 horas Com você É o Ultra Box Vem que tem Ultra Box Recanto das Enas 24 horas Com você Música 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 Música